Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos estar orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor, o culto da palavra, que você esteja aberto para a palavra. E hoje a gente está vendo que hoje a gente já pode ficar sem máscara, mas prudentemente os irmãos estão mantendo a máscara. Então é importante que a gente tenha prudência, cautela nessa mudança agora com bastante calma, orando, pedindo orientação a Deus. Amém? Senhor Deus, louvamos, bendizemos, exaltamos o Teu nome. Agradecemos por tudo que Tu és, pelo que Tu vais fazer, meu Pai, neste culto. Fala conosco, nos orienta, usa o louvor, usa tudo que vai acontecer aqui neste culto para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos louvá-lo. Glória a Deus. Amém? Aplauda forte a Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Você já deu a paz do Senhor a essa pessoa que está aí perto de você? Vire aí, dá um tchauzinho, dá um murrinho aí na mão. Diz a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Você veio aqui adorar o Senhor Jesus? Foi muito fraco. Você veio aqui adorar o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. Creia, meu irmão, que o Senhor Jesus, Ele já estava aqui antes de você chegar. Creia que Jesus foi quem lhe atraiu aqui. Foi o Espírito Santo de Deus. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, Ele tem algo novo para as nossas vidas. Você crê nisso? Você crê que hoje o Senhor tem algo novo? Você crê que o Espírito Santo tem algo para ministrar sobre a sua vida? Diga amém. Amém. Por isso se desprenda de tudo aqui. Você vive aqui para adorar e exaltar o nome desse Deus, meu irmão. Abre a sua boca e adore mesmo. Abre a sua boca e glorifique mesmo a esse Espírito Santo. Quando nós o invocamos, Ele vem. Quando nós o invocamos, Ele derrama sobre nós a sua presença. Por isso não fique com a sua boca fechada. Adore ao Senhor Jesus. Por isso nós vamos exclamar, Santo Espírito, és bem-vindo aqui nesse lugar. O Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade, nosso meio, Senhor. Este lugar é Teu, Jesus. Jesus. Ega a sua voz, ó Senhor. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor A que se compara a esperança viva Tua presença Diga, eu provei e vi Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha distor Tua presença Você vai aderir a sua voz e dizer Santo Espírito Santo Espírito, és bem-vindo a Ti O Senhor é bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo a Ti Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Sermos inundados por Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua glória e bondade Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo a Ti Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Glória a Deus Glória a Teu nome, Senhor Glórias ao Teu nome, Jesus Você pode dizer isso, diga glória a Deus Diga mais forte, diga glória a Deus Glória a Deus, glória ao nome do nosso Deus Meu irmão, você não está sozinho Nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades Mas sabe qual é o segredo que a gente permanece de pé? É porque a presença do Deus Todo-Poderoso está conosco É por causa desse Deus que é poderoso Que luta conosco as nossas guerras É por causa disso, meu irmão, que a gente permanece de pé Eu não sei se você entrou aqui com alguma luta Alguma dificuldade, mas eu posso te dar uma certeza Se você sair daqui hoje, se você sair daqui com esse Deus Se você sair daqui com esse Deus, cheio da presença do Senhor Você vai enfrentar o Senhor, você vai enfrentar o gigante e ele vai cair Em nome de Jesus Por isso, glorifique a esse Deus Abra sua boca mesmo e o adore Não fique com sua boca fechada, é isso que o inimigo quer Mas nós viemos aqui para glorificar o nome desse Deus Você vai vencer as suas guerras, as suas lutas Mas abre a sua boca e o adore Porque o Senhor Jesus, Ele está aqui nesse lugar, nessa noite Ele está aqui tomando a sua guerra, a minha guerra E dizendo, ei, eu estou convosco Por isso vamos adorar o Senhor Jesus Em nome de Jesus Uma mesa preparada para mim Na presença dos que estão contra mim O seu corpo e o seu sangue derramou Assim que lutou minhas guerras Há uma mesa preparada para mim Na presença dos que estão contra mim O seu corpo e o seu sangue derramou Assim que lutou minhas guerras Diga aí, eu creio Eu creio que a morte venceu Que a voz levantarei Quem louvou pelo que fez Assim que lutou minhas guerras Assim que lutou minhas guerras Assim que lutou minhas guerras É assim Assim que lutou minhas guerras Assim que lutou minhas guerras Assim que lutou minhas guerras É assim Pelo vale Pelo vale Caminha Caminha E eu creio Eu creio que a morte venceu Eu creio que a morte venceu Que a voz levantarei E eu creio que a morte venceu Assim que lutou minhas guerras Assim que lutou minhas guerras Assim que lutou minhas guerras É assim Assim que lutam minhas guerras Assim que lutam minhas guerras Assim que lutam minhas guerras É assim Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Assim que lutam minhas guerras Assim que lutam minhas guerras Assim que lutam minhas guerras É assim Assim que lutam minhas guerras Assim que lutam minhas guerras Assim que lutam minhas guerras É assim Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Glória a Deus Pode tomar assento É assim que lutamos nossas guerras E hoje a gente vai guerrear também Está certo? O presbítero João vai descer aí E você que tem pedido de oração Nós vamos liberar Quatro pessoas que têm pedido de oração Fiquem em pé Rapidamente As quatro primeiras somente Que a gente vai Quem tem pedido de oração aí Ou por sua família Ou por alguém Mais duas Pronto Quatro pessoas Pode pegar pela ordem A presbítera Cássia Houve assim Pedido aí Que depois a presbítera vai interceder Ei, som Por Sebastião Costa Oliveira Que está internado no Hospital São Rafael em Salvador Já há quatro dias em estado grave Salvador Costa Sebastião Sebastião Costa Oliveira Sebastião Costa Oliveira Que está hospitalizado Amém? A presbítera Cássia vai Orar Rapaz, senhor Oração pela minha sobrinha A qual está se separando do esposo A sua sobrinha Tem que estar em um momento de separação Conjugal É, e toda a minha família Pronto E toda a sua família A presbítera Rebeca vai fazer a oração Viu? A sobrinha, né? Que está com o processo de separação conjugal E também pela família E também pela família do irmão A paz do senhor Eu peço a oração Pastor A toda a igreja, né? Por uma amiga Jocinéia Ela se encontra Hospitalizada Jocinéia Jocinéia Então, Dulcineia E suas filhas É assim? Seus filhos? Pronto Então, o presbítero Valdemir vai fazer Esta oração A quarta irmã ali Atrás da pilastra Eu queria pedir a oração Para a minha família Que está em situação de De saúde, né? Bom Uns irmãos Estão com problema de saúde E eu queria a oração Amém O presbítero João Vai fazer esta oração Pela família da irmã Tonheta Tem mais alguém Que diz Olha, se o pastor Eu ia levantar E não levo Mas se você tem Um pedido mesmo Importante Esta noite Você tem? Pronto Então aqui A gente vai encerrar A irmã Mari Paz do Senhor Amém Eu gostaria de pedir a oração Pelo meu filho Eric Libertação E porta de empregos Amém Então a presbítera Ione Vai orar Pelo irmão Eric Amém Filho da irmã Vamos Daqui João Nós vamos começar Esse período de oração Amém Vamos fechar os nossos olhos Vamos orar Vamos orar Vamos orar nesse instante Deus amado Vamos colocar em pé Todos Amém Em nome de Jesus Vamos interceder Vamos orar como se fossem Nossos parentes Amém O que nós Estivéssemos Precisando desse pedido de oração O mundo hoje fala O mundo hoje fala tanto em empatia Se colocar no outro No lugar do outro Se coloque agora Interceda Por essa pessoa Amém Jesus Deus amado Pai querido Nós louvamos e bendizemos O teu nome Senhor Nós queremos te agradecer E dizer que tu és O nosso Deus Pai E nesse instante Nós estamos aqui Pra Pra clamar a ti Deus Porque só de ti Vem o nosso socorro Só de ti Vem o nosso auxílio Senhor Ó Deus Nós não temos a quem recorrer Pai As vezes tem coisas aqui na terra Que nós podemos fazer Mas nessa situação de agora Nessa situação de saúde Nós queremos interceder a ti Pedir em nome de Jesus Pela vida de Sebastião Costa Deus Deus Seus familiares estão aqui Senhor Intercedendo pela vida dele Senhor Dizendo que reconhece Que o socorro vem de ti Que o socorro está em ti Senhor É a saúde dele Senhor Que está em risco Senhor E nós cremos Deus Que tu és o Deus da cura Nós cremos Senhor Que basta apenas uma palavra Pra que a saúde dele Senhor Seja restituída Pra que o seu corpo Senhor Volte a funcionar normalmente Nós cremos Deus Que só uma palavra tua Pode mudar o quadro Pode mudar a vida Pode mudar a vida E é por isso que nesse momento Nós recorremos a ti O nosso O nosso Deus da cura O nosso Deus que pode todas as coisas Deus 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 eu coloco a vida deles Nas tuas mãos Deus E peço agora em nome de Jesus Que o teu poder Que a tua cura Possa estar entrando ali Naquele corpo Naquela vida Senhor E ele possa ter vida Na tua presença Vida no seu corpo Saúde Senhor Saúde pra ele Deus Nós intercedemos Nós intercedemos nesse instante Nós estamos dizendo Que Senhor Que nós cremos Pai Nós cremos que o poder Está em ti E nós cremos que o Senhor Pode fazer todas as coisas Por isso em nome de Jesus Entrego a vida dele Nas tuas mãos Crendo na tua provisão Senhor Crendo na tua saída Crendo o Senhor Que o Senhor pode fazer Nós o entregamos Nas tuas mãos Em nome de Jesus Amém Amém Pai Poderoso Deus Nós estamos aqui Senhor Mais uma vez na tua presença Pai Exaltar Bem dizer E glorificar o teu santo nome Pai Nós queremos te agradecer Porque tu és Deus fiel e poderoso E ouve Deus O nosso clamor E a nossa petição Por isso estamos aqui Senhor Na tua presença Pai Nós queremos te entregar Nesta hora O filho da nossa irmã Ele é Eric Pai Deus tu sabe todas as coisas Onde quer que ele esteja Nesta hora Pai Do lado da cabeça Plano dos pés Toca nele Senhor Repreendendo Desfazendo Todo e qualquer intento contrário Toda palavra de maldição Nós repreendemos agora Em nome de Jesus Tudo que impede Deus de estar em tua presença Tudo que impede De avançar De prosperar Nós queremos repreender Nesta hora Em nome de Jesus Ouve Deus O clamor da tua filha Que eu sei desse Que ela tem pedido Clamado em favor De teu filho Liberta ele Quebre os aguilhões As cadeias Tudo que aprisiona Tudo que tem Deus feito E ele retroceder Que seja caído por terra Em nome de Jesus Esteja Deus em nome de Jesus Concretizando teus planos Teus sonhos Sei Deus Que tu tem um plano Nesta vida Então em nome de Jesus Liberta Salva Cura Entra com providência Abre porta de emprego Sobre toda e qualquer necessidade Mas acima de tudo Que Deus esteja libertando A glória do teu nome Nós te pedimos E crendo em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Pai Nós te louvamos Nós te bendizemos Nós altamos o teu nome Senhor Pai nós colocamos Diante do Senhor Essa situação Que o nosso irmão Aqui colocou Da sua sobrinha Pai Nós oramos aqui Em nome de Jesus Para que o Senhor Visite este casal Senhor Que está em processo De separação Mas nós já repreendemos Essa palavra Em nome de Jesus Nós queremos Meu Pai Profetizar aqui Nessa hora Como igreja Pai em nome de Jesus Entra com providência Nessa situação Vai repreendendo Todo espírito Que vem trazer Discórdia Contenda Pensamentos negativos Pai vai repreendendo Toda palavra de maldição Lançada contra esta família Todo olhar contrário Contra esta família Porque o casamento É um projeto do Senhor E nós estamos aqui Senhor Orando como igreja do Senhor Visita este casal Nessa hora Meu Pai Vai atraindo de novo O olhar de um Para o outro Senhor Vai trazendo a Tua Restauração A Tua restituição Nós repreendemos Todo mal Todo espírito Que atua Nas mentes Nas famílias Vai quebrando Agora todo mal Senhor Em nome de Jesus E nós profetizamos Meu Pai Que eles terão Elos reatados Que eles terão Seu casamento Restaurado Pai Deus visita Toda esta parentela Esta família Do nosso irmão Aqueles que ainda Não tiveram Encontro com o Senhor Nós profetizamos Em nome de Jesus Que serão Alcançados Pelo poder Da Tua Palavra Que serão Restituídos Pelo poder Que há no Teu nome Visita Senhor Toda esta família Que sejam Impactados Pela presença Pela presença do Senhor Envie agora Os Teus anjos Meu Pai Que confessem Jesus Cristo Em carne Ali naquele lar Nessas famílias Vida de cada um Seja tocado Pelo Senhor Meu Pai É isso que nós Oramos E profetizamos Em Teu nome Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Obrigado Meu Deus Querido Pai Nós Te amamos Obrigado Pela Tua presença Conosco Esse é um ambiente Em que o Senhor Derrama as Suas bênçãos As Suas virtudes O Senhor Pai Das luzes Onde não há sombra De variação Meu Deus A Tua presença É real No nosso meio O que mais importa Para nós É ela Senhor Queremos glorificar O Teu nome Pela ação Do Teu Espírito Pela unção Dele em nós Pela unção Dele neste ambiente Senhor Ó Deus Nós oramos Em favor Dona Dulcinea Senhor Essa Senhora Precisa de Ti Meu Deus Ó Senhor Ela perdeu O Seu Esposo Mas Tu é aquele Que substitui Todas as coisas Tu é capaz De satisfazermos Total e completamente Senhor Ó Deus Dá tal consciência A ela Visita ela Naquele lugar Senhor Naquele leito De enfermidade Meu Deus Tu é o substituto De uma esposa De um esposo De um filho Ó Deus O Teu Espírito Senhor O Espírito Consolador Que o Senhor Diz que estaria Conosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Possa agora Estar visitando Aquela vida Meu Deus Ó Senhor Ela precisa Senhor Sair daquele lugar Para cuidar Da Sua filhinha Senhor Ela só tem A Sua filha Meu Deus Por isso Tem misericórdia Senhor Tu vê o quadro Desta família E Tu é um Deus A bênção A bênção A bênção do Senhor De saúde física Saúde física Saúde espiritual Saúde emocional Meu Pai Se alguém doente Jesus Se alguém enfermo Peço que nesse momento O Senhor manifeste a cura Meu Pai Que o Senhor Jesus Cubra Meu Pai A Tua vontade Na vida de cada um Que está nessa família Meu Pai Jesus Se alguém Meu Pai Porventura com depressão Com alguma doença Meu Pai Sabe na mente Que o Senhor Possa tratar Que o Senhor Possa curar Meu Pai Se há Jesus Algum espírito maligno Que seja influenciando De alguma maneira Queremos repreender agora Em nome de Jesus Meu Pai Toma essa família Meu Deus Em Tuas mãos Meu Pai Conduz Jesus Conforme a Tua vontade Meu Deus Que o Senhor Jesus Possa repreender Toda investida do maligno Que o Senhor Possa repreender Todo espírito de morte Que o Senhor Possa repreender Jesus Todo espírito Que não confessa Que Jesus Se bem carne Que seja intentando Ou atentando Contra essa família Meu Pai Reveste Jesus Fortalece Protege Blinda com Teu sangue Meu Pai Que Antonieta Jesus Possa servir de canal De bênçãos Para essa família Meu Pai Jesus Se há alguém Que não Te conhece Se há alguém Que ainda não Entregou a sua vida Para Jesus Que essa pessoa Jesus Possa se render A seus pés Meu Pai Que essa pessoa Possa te conhecer Verdadeiramente Que ela possa Sabe verdadeiramente Entregar a vida Ao Senhor Jesus Meu Pai Por isso Meu Pai Conduz Conforme a Tua vontade Trata Cura e liberta Para as pessoas Dessa família Em nome de Jesus Amém Amém Você pode tomar assento Ao tempo Que eu queria Que você abrisse Sua Bíblia E no Salmo De número 27 Nós estamos falando Sobre guerras Sobre lutas Não tenha medo De luta Não tenha medo De guerra Nós vivemos Nós vivemos Num país E principalmente Numa sociedade Num estado Onde se fala Muito de feitiçaria Falando fez macumba Falando fez bozó A gente não teme Nada disso Amém Aquele que está em Cristo O maligno não toca A gente não tem medo Pode fazer Pode fazer Não tem problema não Aquele que nos guarda É maior Diga assim comigo Maior que está em mim Ah, mas fale mais alto Maior que está em mim Do que o que está no mundo Olha o que diz O Salmo 27 Eu não vou lê-lo todo Mas nós vamos Ler uma sequência Depois vamos pular Alguns versículos Salmo 27 Versículo 1 Diz assim O Senhor é a minha luz E a minha salvação Olha só A quem temerei Eu temer o que O Senhor é a força Da minha vida De quem me recearei Quando os malvados Os meus adversários Os meus inimigos Investiram contra mim Para comer Nas minhas carnes O que é que aconteceu Diga aí Fala mais alto O que Tropeçaram E caíram Ainda que um exército Me cercasse O meu coração Não temeria Ainda que a guerra Se levantasse contra mim Nele confiaria Uma coisa Pedi ao Senhor E a buscarei Que possa morar Na casa do Senhor Todos os dias Da minha vida Para contemplar A formosura Do Senhor E aprender No Seu templo Porque no dia Da diversidade Me esconderá No Seu pavilhão No oculto Do Seu tabernáculo Me esconderá Por mear Sobre uma rocha Preste atenção Também a minha cabeça Será exaltada Sobre os meus inimigos Que estão ao redor de mim Pelo que oferecerei Sacrifício de júbilo No Seu tabernáculo Cantarei Sim Cantarei louvores ao Senhor Pule para o versículo 10 Quando meu pai E minha mãe Me desampararem O Senhor Me recolherá Versículo 12 Não me entregues A vontade Dos meus adversários Pois se levantaram Falsas testemunhas Contra mim E os que só Respiram crueldade Pereceria Sem dúvida Se não cresse Que viria os bens Do Senhor Na terra dos viventes Vamos ler Todos juntos Versículo 14 No 3 1 2 3 Espera no Senhor Anima-te E Ele Fortalecerá O teu coração Espera Pois No Senhor Bota a sua Bíblia Aí no banco E dá uma salva de palmas Ao Senhor Ele que nos guarda Meu irmão Tenha medo de nada Não Vai passar É por um tempo É só para a prova Deus permite as coisas É assim na minha vida É assim na minha vida também Cada um tem as suas lutas E Deus vai provar O nosso coração É nesse momento Aí a gente Fica Nada Desesperar Jamais Nós temos esperança E ressuscitou no terceiro dia E o nome é Jesus Cristo Amém Então Eu já estou acostumado Eu sou forjado na luta Aí o inimigo Já disse Tá vendo que não dá Eu vou ser enganador Rapaz Eu já sei que já deu certo Em nome de Jesus Amém Chegou o momento De estarmos dizimando E ofertando Na casa do Senhor Eu não vou demorar muito Nessa parte Porque você que é visitante Você fique tranquilo Porque é uma obrigação nossa É um desejo nosso De estar dizimando Mas se você quiser também Você pode fazê-lo Aí a sua frente Tem os envelopes Você pode colocar a sua oferta Mas não fique constrangido não Que somos nós Que fazemos isso com alegria Você que está em casa Também nos acompanhando Se você quiser Os números das contas Estão aqui em cima O QR Code aqui do lado Fique à vontade O importante é que Se você for Dizimar ou ofertar Faça com alegria Porque Deus ama Ao que dá com alegria Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Nosso viver Nosso viver Para te adoramos Para te adoramos Na casa de Deus Na casa de Deus Onde flui o amor Em espírito Em verdade Te adoramos 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 Rei dos reis Senhor Te entregamos Nosso viver Vivemos pra te adorar Pra te adorar Ó rei dos reis Foi que eu nasci Foi que eu nasci Ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos rádios do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde glui o amor Pra te adorar Ó rei dos reis Foi que eu nasci Ó rei Jesus Meu prazer É te louvar Meu prazer É te louvar Quem adora a dor Dá uma salva de palmas bem forte Glória a Deus Glória a Deus Senhor nós te louvamos Te adoramos Senhor Nós nascemos pra tua adoração Manifesta o teu poder O Senhor tá vivo O Senhor O Senhor é Deus O Senhor é Deus poderoso Nós confiamos Somente no Senhor Agradecemos Pelos dízimos E as ofertas Agradecemos Pelas pessoas Pai Que contribuíram Aquelas também Que não puderam Abençoa-nos a todos Fala conosco Agora através da reflexão Em nome de Jesus Amém Pode tomar assento Em nome de Jesus A paz do Senhor Irmãos Amém Amém Deus continue abençoando Sua família Sua vida Estamos aqui Mais uma quarta-feira Onde aprenderemos Um pouco mais A palavra do Senhor Onde iremos estudar Bem a fundo Assim Um pouco mais Sobre O livro de Gálatas É um livro riquíssimo E hoje eu vou pedindo Aos irmãos que abram Aí por favor Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas Capítulo 1 Vamos começar aí Quem achou diz amém Gálatas capítulo 1 Nós vamos ler Um pouco hoje Sobre esse primeiro capítulo Para entender O que é que ele fala Como fala Como já está dito aqui É uma epístola Do apóstolo Paulo Que foi enviada Aos Gálatas Então Entende-se que Essa foi a primeira epístola Do apóstolo Paulo Foi a primeira carta Que ele escreveu E ele escreveu Em defesa do evangelho Então ele vai trazer Para nós Assim uma abordagem Muito boa Interessante Porque nós Que estamos Na nossa caminhada Cristã Muitas vezes Nos deparamos Com coisas Semelhantes a essa Porque vai falar Um pouco Ele vai defender Um pouco A questão do evangelho Trazendo a questão Da graça Onde muita gente Estava se apegando A lei Para poder ser salvo E ele traz Essa abordagem Muito rica Muito interessante Sobre a questão Da graça Que nós não podemos Esquecer A graça De Deus Então Vamos ler aí O capítulo 1 Diz assim Versículo 1 Paulo Apóstolo Não da parte Dos homens Nem por homem Algum Mas por Jesus Cristo E por Deus Pai Que o ressuscitou Dos mortos E todos os irmãos Que estão comigo As igrejas Da galáxia Então Ele Fundou Abriu Várias igrejas Na região Da galáxia E ele escreve Essa carta Aos gálatas Para poder estar Defendendo a questão Da graça De Deus Graça e paz Da parte de Deus Pai E de nosso Senhor Jesus Cristo O qual se deu A si mesmo Por nossos pecados Para nos livrar Do presente século Mal Segundo a vontade De Deus Nosso Pai Ao qual Glória Para todos Sempre Amém Só até aí Por enquanto Ele vai Descorrer Nesse capítulo Falando De como Foi um pouco Como ele foi Chamado Por Jesus Por que ele É apóstolo Ele vai dizer Que tudo Que ele aprendeu Tudo Que ele recebeu Toda a revelação Que ele teve Foi dada Por Jesus E ele era apóstolo Não escolhido Por homens Mas escolhido Por Deus Então Houve um comentário Ele ficou sabendo De tudo De tudo Que estava Acontecendo Naquelas igrejas Que ele tinha aberto Lá Na região Da galáxia Então Ele vai Falar Para o povo Olha bem Continue aí Comigo Maravilhimo De que Tão depressa Passasseis Daquele Que vos Chamou A graça De Cristo Para outro Evangelho O qual Não é Outro Mas há Alguns Que inquietam E querem Transformar O evangelho De Cristo Mas ainda Que nós Mesmos Ou um anjo Do céu Vos anuncie Outro evangelho Além do que Já vos tenho Anunciado Seja Anátema Assim como Já Vos dissemos Agora de novo Também Vos digo Se alguém Vos anunciar Outro evangelho Além do que Já recebeste Sejais Pois Seja Anátema Dá uma Paradinha Aí Ele vai Falar Um pouco De pessoas Que estavam Anunciando Um outro Evangelho E quer enfatizar Que não existe Um outro Evangelho Que só existe Um evangelho Irmão Que é o evangelho De Cristo É o evangelho Da graça É o evangelho Em que Jesus Deu a sua vida Por nós Que morreu Que ressuscitou E deu a nós Essa liberdade Então o que É que estava Acontecendo Ali Alguns Novos Convertidos Estavam Sendo Ministrados Vamos dizer Assim Por outras Pessoas Que ainda Defendiam A lei Eles queriam Misturar A lei Com a graça Então Quando Paulo Ia lá E pregava A questão Da liberdade Cristã Da liberdade Que Deus Que Deus Nos deu De que Somos Salvos Através Da graça De Deus Mediante A fé Em Jesus Cristo Que o requisito Necessário Para ser salvo É você Acreditar Em Deus É você Ter fé É você Crer Que ele Ressuscitou Dos mortos Tinha alguns Chamados Judaizantes Que queriam Incutir na mente Daquelas pessoas Que só a graça Não era suficiente Que não era só Para ser Daquela maneira Que tinha Outras coisas A fazer Que precisava Se circuncidar E precisava Obedecer A lei mosaica Então estava Tirando do povo A liberdade Que eles tinham Conquistado Em Cristo Então ia Dizia Olha Não Não é assim Tudo bem Que você aceitou Jesus Como seu único E suficiente Salvador Os judaizantes Diziam Mas você Precisa Se circuncidar Você não É circuncidado Você precisa Observar A lei Você precisa Obedecer Aqueles mandamentos E isso Estava fazendo Com que o povo Ficasse confundido E Paulo Fala Olha Eu me admiro Eu fico Maravilhado Porque é tão depressa Você passasse Daquele Que vos chamou A graça De Cristo Para outro Evangelho E eu quero Lhe dizer Que não existe Outro Evangelho Senão O Evangelho De Cristo Então se alguém Lhe prega Outro Evangelho Seja anátema Não considere Isso não Isso é uma Maldição Para vocês Vocês não Podem Sair agora Do Espírito Para poder Voltar Para a carne Vocês precisam Entender Que vocês Foram salvos Através Da fé E esse livro Todinho De Gálatas Nos demais estudos Vocês vão perceber De como ele vem Trazendo a questão Da graça A questão Da graça De Deus E a questão Da lei Porque eles Estavam trazendo Isso Eles queriam Que o povo Voltasse As velhas práticas E Paulo Não Paulo vai enfatizar Não Agora tem a graça Jesus veio Você aceitou O Evangelho Através Da fé E só isso Que você precisa Para poder Ser salvo E muitos Não queriam Só isso Queriam Acrescentar Outras coisas Aí Paulo Vai dizer Se defender Dizer Olha Eu sou apóstolo Tudo que eu estou pregando Foi revelado Por Jesus Cristo Quando eu recebi A revelação Quando eu recebi A missão De ser apóstolo Dos gentios Eu nem procurei Outras pessoas Eu fui lá Para cumprir A missão Que Deus Tinha me dado E ele vem E fala enfaticamente Olha Eu não estou aqui Para agradar homens Eu estou aqui Para agradar A Deus Entendeu? Então a gente Obedece Irmãos A Deus Às vezes Muitas vezes A gente quer honrar A Deus E obedecer A os homens E Paulo Vem Olha Eu não Eu estou aqui Olha Para fazer O que Deus Manda eu fazer Então a minha Obediência É para Deus Devo honra A os homens Sim Mas a minha Obediência É para Deus E ele vai Em todo o capítulo Dizer Olha Desde o ventre Da minha mãe Eu fui escolhido E me tornei Uma referência Porque antes Eu perseguia as igrejas Eu maltratava O povo de Deus Eu ia lá E achando Que estava certo Achando Que estava fazendo O que Deus Queria Na verdade Eu estava Perseguindo A igreja De Deus Mas o povo Depois Se admirou Porque ele Diz que ele Era muito Zeloso No cumprimento Das tradições Judaica Mas Deus Revelou O seu filho A mim Para que eu Pregasse aos gentios Ele vai dizer E o povo Glorificava A Deus Ao meu respeito Pois o que antes Perseguia a fé Agora Anuncia a fé A mim Foi confiado O evangelho Para os gentios Para os incircuncisos Então vamos Separar aqui Os judeus E os gentios A gente sabe Que com a vinda De Jesus Cristo O evangelho Foi proclamado E todos nós Que não éramos Judeus Pudemos Receber a Jesus Como nosso salvador Então nós Entramos nessa Nessa Categoria E vamos dizer assim Olha Ele foi pregar Aos outros Aos que não eram Judeus E nós nos tornamos Israel de Deus Através da aceitação Por Jesus Cristo Porque ele Nos escolheu Mas Paulo Ele foi específico Para isso Ele foi pregar Um evangelho Da graça Ele foi pregar Um evangelho Onde dizia Olha Se você não Circuncidou Porque na lei mosaica Dizia Que tinha que circuncidar O homem tinha que ser Circuncidado Aí ele ia dizendo O seguinte Olha Se você não Circuncidou Eu vou dizer aqui Para vocês O que é que precisa Não é a circuncisão Nem a incircuncisão Que lhe salva O que lhe salva O que Deus quer É que você se torne Uma nova criatura Então ele ia dizer Olha Você recebeu Uma liberdade Que muitas vezes A gente confunde Essa liberdade Da graça E a gente não pode Confundir A gente já viu Vou falar de novo Aqui O pastor explicando Sobre essa questão De liberdade Por exemplo Quem é liberto É quem vive bebendo É prisioneiro É escravo O liberto Irmão É aquele Você pode optar Em beber E não beber Eu posso escolher O que é que eu quero fazer O que é que eu posso fazer Mas quem é viciado Pode fazer essa escolha Não pode fazer essa escolha Ele não tem liberdade Ele é escravo Daquele vício Então eu tenho uma liberdade De não servir a Jesus Vamos dizer assim Eu escolho Se eu quero Ou não Servir a Jesus Eu optei Em servir a Jesus Eu sou livre Irmão Isso é liberdade Em Cristo E a gente não pode Confundir E o povo E o povo queria Que esses novos Convertidos Voltassem a fazer As antigas práticas Não Olha Aceitou Jesus Mas falta alguma coisa Só isso Não Você precisa Guardar o sábado Você precisa Observar a lei De Moisés Você precisa Se circuncidar Eles queriam Acrescentar Algo mais A graça De Deus É como assim Olha Só isso Não é suficiente Para você Poder ser salvo E a gente Muitas vezes Muitas vezes Por nossa Vivência Humana As vezes Por um relacionamento Com o nosso pai As vezes Nosso pai terreno A gente não Entende A graça De Deus E isso A gente tem A gente tem A gente tem O teu Deus Te amou Te escolheu Do jeito Que você era Ele lhe traz Ele lhe busca Ele lhe aceita Ele não lhe deixa Lá na lama Ele não lhe deixa Lá no seu pecado Mas o teu Deus Te ama Ele te ama Do jeito Que você é Ele te amou Te amou tanto Que deu sua vida Por você E eu Eu tive um processo Desse entendimento De graça De Deus Porque assim Quando eu fui jovem Sou jovem ainda Deixa eu beber água Sou jovem ainda Fiz 42 anos ontem Glória a Deus Novinha ainda Carinha de 20 aqui Olha ainda Viu Glória a Deus Vamos falar Vamos só entender Assim essa questão Porque a gente vê Muitas pessoas hoje Sem Sem aceitar A graça de Deus Eu casei Casei nova E eu casei O meu pai Ele não aceitou Ele falava Cássia Não é pra você Cássia Você precisa Casar com uma pessoa Diferente Você é diferente Você casar com uma pessoa Diferente Vou entrar na igreja Com você Porque Você quer Mas eu estou Lhe dizendo Que não é pra você Só que quando a gente É jovem A gente acha Que a gente é certo Tem gente Que acha mais certo No mundo Que o jovem A gente acha Que é o pai Da gente Que não sabe de nada Que já está Ultrapassado Que nada Só que quem está Só que quem está jovem E está aqui Eu queria dizer Para vocês Olha Quem está mais velho Já viveu mais do que você Então tem mais experiência Do que você Então já viu Mais coisa Do que você Então não Não fique assim Desprezando Conselho do pai E da mãe E eu casei Como a gente sabe Não deu certo E aí O que que acontece Eu errei Eu me sentia Como aquele filho pródigo Perante um pai terreno E tudo que eu fazia A partir dali Era para tentar Agradar Papai Ou compensar Por aquilo Que eu tinha feito Que tinha desagradado A ele Que tinha envergonhado Ele Então se eu pudesse Se eu tivesse Que só servir a ele Eu só servia A ele Para que ele Me perdoasse Daquela falha Que eu cometi Então eu agradava Com comida Eu agradava Com serviço Eu agradava Com tudo Que você pode pensar Por que? Para ver se um dia Ele me perdoa Daquela falha Para ver se um dia Ele esqueça Aquilo que eu fiz Para ver se um dia Ele não lance No meu rosto Que um dia Eu fiz aquilo Entendeu? Aí o que que acontece A gente transfere isso Para o nosso Pai Celestial A gente não entende Que independente De tudo isso O nosso Pai Celestial Nos ama E nos concedeu Um favor Que a gente não merecia Ele não nos ama Porque a gente é bom Ele nos ama E nos concedeu A graça A graça é um favor É algo que ele fez Por você Sem você merecer Só que a gente Não recebe Essa graça O que é que a gente faz? A gente quer O tempo todo Comprar Esse perdão De Deus Com um serviço Com andar de joelho Até não sei aonde Com pagar promessa Até não sei aonde Acrescentando Irmão Algo A graça De Deus Para dizer Olha Eu fiz isso Eu errei Mas eu estou compensando E o que o Senhor Quer dizer é isso Você não precisa Você só precisa Ter fé Se você tiver fé Em Jesus Cristo Você está recebendo A graça de Deus Na sua vida E Paulo Tinha pregado isso A graça É suficiente Receba a graça De Deus Então as vezes Com Deus A gente não recebe Essa graça Aí a gente fica Se remoendo ali Não Mas é porque eu fiz isso Mas é porque eu pequei Mas é porque Isso foi tão vergonhoso O Deus da graça Ele diz assim Olha Dos teus pecados Eu nem lembro mais Eu joguei Num mar do esquecimento Porque eu vou te salvar Não é mediante Ao que você faz Não é mediante Ao que você fez Eu vou te salvar Mediante A fé Que você tem em mim Dá pra entender isso Irmão Amém? Amém? Então quando Alguém quiser Te convencer Não deixa não Esses estudos É pra isso É pra gente entender O Deus da graça E Paulo vai dizer Olha A graça é suficiente Estão querendo te dizer Que você aceitou Jesus Tá caminhando com ele Mas que você precisa Se circuncidar Todo o tempo Na vida Do ser humano Ele quer fazer Algo Pra ser merecedor Daquilo ali Mas nós nunca Vamos nos tornar Merecedores De tudo Que Jesus fez E fará por nós Amém? Nós não vamos Nos tornar A graça De Deus Um favor Não merecido Por nós A gente precisa Aceitar E entender isso E o povo Estava fazendo isso Com 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 as igrejas Lá da Da galáxia Eles estavam querendo Introduzir Novas ou antigas Práticas A um evangelho Que já tinha alcançado A graça De Deus E não precisa E não precisa Uma coisa É o processo De santificação Onde a gente Vai permitir Que o Espírito Santo Tire de nós Coisas que não Agrada a ele É diferente Mas você não pode Falar bem assim Olha Hoje eu vou guardar O sábado Sabe por quê? Porque é lei Hoje Eu não vou olhar E desejar Aquela mulher Porque é a lei E a Bíblia diz Que Cristo veio Para cumprir Toda a lei Por quê? Porque qual era O problema da lei? Qual era o problema Da lei? Qual era o problema Daqueles mandamentos? O problema Da lei É que nós Seres humanos Nós não conseguimos Cumprir aquilo ali Tudo Entendeu? A lei é boa É boa A lei Ela vem para te mostrar Que você é pecador Que você vai estar errando Se você fizer aquilo Mas nós somos De barro, irmão Nós somos pó E o Senhor Sabia disso E a gente Não conseguia Cumprir a lei Então Jesus Veio Para cumprir Essa lei A lei queria Pessoas perfeitas E a lei Ela estava apontando Que existia Um perfeito A lei queria Alguém que não Pecasse E a lei Estava apontando Que existia Alguém Que não ia Pecar E esse alguém É Jesus Cristo Então a lei Aponta para Jesus A lei aponta Para uma pessoa Perfeita Olha, faça isso Faça aquilo Faça aquilo outro Ela diz que você Não deve fazer Mas ela não Ela não lhe dá Poder Para não Fazer Então por isso Que Jesus Veio Para cumprir A lei Em nosso lugar A gente sabe Irmão Que não pode Pecar Que pecar É desagradar O coração De Deus A lei Já dizia Isso Mas você Está ali Está sendo Tentado E o que Que ia fazer Para não Cair Em pecado O que Que ia fazer A lei Não te dava Poder Para resistir A lei Não te dava Poder Para não Pecar Porque só Quem faz Isso é quem É Jesus Cristo A lei Ela não Tinha um poder De fazer isso E Paulo Vai dizer Assim Não é possível Irmão Como é que você Agora começa No espírito E vai terminar Na carne Você entendeu Que era Pela graça Que você foi salvo E agora Você está achando Que você vai ser Vai ser Salvo Se você guardar O sábado Ou se você Se circuncidar Não Não pode Porque o problema Da lei É o seguinte Você acha Que a sua obra É que vai fazer Com que você Mereça Alguma coisa E isso Não era só Naquele tempo Tem gente Ainda hoje Achando isso Tem gente Que acha Que só a obra Vai lhe levar Para o céu Porque a obra Eu faço caridade Eu sou boa Para os pobres Eu faço isso Eu faço aquilo Eu cuido até Dos animais Eu sou uma boa Pessoa E aí Fica achando Que é Pelo que você Faz Que vai lhe Tornar Merecedor E há um Perigo Muito grande Nisso A gente Precisa Reconhecer A todo Tempo Não é Por mim Não é Por nada Que tenhamos Feito Nada É pela Graça De Deus A graça De Deus Me alcançou Através Da fé E se você Tiver fé A graça De Deus Também pode Te alcançar Nessa noite Independente Do que você Tenha feito Independente Do que você Vai Justificar A graça De Deus Pode te alcançar Mediante a fé E você dizer Olha Eu creio Que Jesus Cristo Veio em carne Foi morto Ao terceiro dia Ressuscitou Mandou o Espírito Santo Para habitar em mim E eu vivo Na direção dele É a fé Que te faz ser salvo E não as obras Não são as obras Não pense Hora nenhuma Ah Cássia Mas A gente precisa Fazer boas coisas Precisa Mas as obras É uma consequência Daqueles Que foram salvos Então se você For salvo Reconheceu Jesus Cristo A natureza De Cristo Está em você Com certeza Você vai fazer Coisas boas Para as outras pessoas Porque você Porque você está Com o caráter De Cristo Em você Mas não ache Que é por merecimento Porque senão Você está Aniquilando Senão Você está Ó Tirando a graça Senão Não precisava Do sacrifício De Jesus De Jesus Na cruz Por nós Então Não vamos Entrar nessa Então Como eu estava Falando Dando o exemplo Eu entendi Essa questão De graça De Deus Que independente Do que eu Tinha feito Eu não precisava O tempo todo Ficar fazendo isso Aquilo Só para agradar E para receber Um perdão Porque muita gente Por um relacionamento Equivocado Aqui na terra Com o pai Transfere isso Para Deus Então pecou Pecou Eu vou fazer isso Ah não Eu vou fazer aquilo Eu vou fazer uma boa ação Eu vou fazer aquilo Que é para agradar Ao meu pai Quem pecou Irmão Precisa de se arrepender Precisa de arrependimento Precisa de mudança De vida Então se você errou Você precisa entender Que diante de Deus Mediante a fé Se você chegar e falar Deus eu me arrependo Daquilo que eu fiz Meu coração está constrangido Diante de ti Pelo que eu pratiquei O Senhor vai E lhe perdoa Ele lhe perdoa Você pode fazer Qualquer outra coisa Por gratidão Ao que ele fez Na sua vida Mas você não pode fazer Nada Interessado No perdão de Deus Porque ele já te deu O perdão dele Você vai ser livre Irmão Porque isso é libertador É libertador Você entender isso É libertador Olha Eu não sei se vocês Já passaram por isso Mas quando a gente Está querendo vencer Um pecado A gente pede perdão E fala Amanhã de manhã Eu vou estar atento Eu vou estar alerta Eu não vou fazer mais E a gente acorda Atento Alerto Oh meu Deus Me ajuda Não sei o que Não sei o que Eu não vou fazer Só que quando a gente Vê A gente fez Quando a gente Vê A gente fez E Paulo E Paulo quer mostrar isso A lei Ela foi dada Por umas pessoas Que não são perfeitas E sabe quem te dá o poder Para não fazer O Espírito Santo De Deus Estudando a carta Lá aos Pedros A gente viu isso A carta de Pedro A gente viu isso A presença do Espírito Santo Na sua vida É quem vai lhe convencer É quem vai lhe capacitar É quem vai lhe fortalecer É quem vai lhe ajudar A entender Olha, aquilo desagrada O coração de Deus Por mim mesmo Eu não tenho força Por mim mesmo Eu não resisto Mas existe dentro de mim Uma força Que é o Espírito Santo Que me ajuda Que me auxilia E me capacita Para eu poder resistir Aquilo ali Não posso caminhar Achando que é por obra Irmão Porque não é E a gente não aguenta Quem nos sustenta É o Espírito Santo De Deus É Ele quem vai nos sustentar Para não pecarmos Não é a lei Você pode ir lá Oh, não adulterarás Não furtarás Guarda o sábado Faça isso Faça aquilo Sei de tudo isso Mas eu não consigo fazer Tudo isso Quem vai me ajudar A não fazer É a presença Do Espírito Santo Na minha vida Ele diz assim Olha, vocês estão Retrocedendo Vocês estão achando Que é a força De vocês Que vai conseguir Resistir Não é É a graça Que foi dada A você Que vai fazer Com que você Resista Irmão A graça Não só Nos salva A graça É o poder De Deus Nas nossas vidas A graça É um poder Transformador Nas nossas vidas É Ela Que vai nos ajudar Nos auxiliar Nos fortalecer É a graça De Deus A presença Do Espírito Santo Em nós Então a gente Não pode achar Que é assim Não posso achar Olha, por minha força Hoje Eu olho para aquela mulher E não desejo ela Não tem isso Eu olho para aquele homem E não vou sentir nada Vai ser como se fosse O meu irmão Não existe isso Sem a graça Não existe E você precisa Dessa graça Entendeu? Então se você estava Assim, olha Pensando Ah não Precisa de mais Alguma coisa Porque Tem hora que eu falo assim É tão simples Que a gente complica É tão simples A questão Que a gente complica A gente sabe Irmão Que ó A gente erra A gente peca A gente é falho Paulo vai dizer que Aquilo que ele queria fazer Ele não faz Mas aquilo que ele Entendeu? Vai falando um monte de coisa A gente sabe de tudo isso Mas a gente não pode usar Tudo isso Como uma liberdade Para a gente poder pecar Fala assim Ah a carne é fraca Mas a graça Foi dada a você Ah Todo mundo erra Mas a graça Lhe capacita Lhe sustenta Lhe ajuda Lhe dirige Lhe direciona Entendeu? Então porque muitas vezes As pessoas vivem assim Como se fossem Se conformar Com o pecado Porque até Paulo Dizia assim Ah o que eu quero fazer Eu não faço E quando eu vejo Eu vou lá E faço E a graça Não só nos salva Mas nos dá força Nos fortalece Para não Pecar É isso irmão É transformador Para a vida da gente Isso É libertador Para a vida da gente Você não precisa Fazer mais nada Para que Deus Lhe perdoe Claro que a gente Tem que se arrepender O que eu quero dizer É o seguinte Ele já fez um sacrifício Por você Ele demonstrou O amor por você Ele falou Olha você Não tem força Por si mesmo Para cumprir a lei Mas eu 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 Vou estar com você Todos os dias Na minha vida Com a presença Do Espírito Santo Então olha Esses legalistas Esses judaizantes Estão querendo Mostrar uma outra coisa E ele falou assim Olha eu fico admirado Com a rapidez Com que vocês saíram Do entendimento Do Espírito Para o entendimento Da carne E as vezes Assim como o Paulo A gente fica assim mesmo Fica surpreso Porque as vezes A pessoa está aqui Estudando a palavra Entendendo a palavra E vem uns legalistas Hoje em dia E fala assim Olha não Não é bem assim Eu não vou citar nomes Mas você vai pensar E vai ver Porque você já deve Ter Encontrado Com alguns Desse hoje em dia Alguns legalistas Que ficam Olha Não Mas você precisa Ainda fazer isso Fazer isso E fazer isso E assim como A gente estudou Dos falsos mestres Esses legalistas Só querem os convertidos Irmão Eles não estão atrás Dos Dos perdidos No mundo Para poder salvar não Eles não estão atrás De quem está lá No forró Na festa Não Ele vem Pega o Despreparado Porque começou agora A trilhar na fé E muitas vezes A pessoa está ali Só na graça Só vivendo A liberdade Que é Entender Que Deus perdoou E vivendo Como uma pessoa Que foi perdoado Aí vem um outro E olha não Mas tem isso aqui Mas você precisa Fazer isso aqui Porque se você Não fizer isso aqui Você não é salvo E a Bíblia diz Que a gente é salvo Através da graça De Jesus Cristo Que isso não vem de nós É um dom De Deus Você precisa ter fé Em Jesus Vamos continuar lendo aí Que eu já até Passei a folha aqui E aí Paulo vai dizer tudo isso E lá fala assim Olha Eu queria que agora Os irmãos fossem Para o capítulo 2 Que o 1 Vai continuar Ele vai falando De quem ele era Que perseguia a igreja Que foi escolhido Desde o ventre da mãe E que hoje As pessoas ficavam admiradas Que o perseguidor Agora era perseguido Que agora Ele lutava contra a igreja Antes lutava contra a igreja de Deus E agora Estava anunciando o evangelho O 4 Que diz assim Ó irmão E isso De acordo a tudo isso Que eu estou falando Do povo Que estava dizendo Dos judaizantes Que estavam dizendo Que eles precisavam Praticar algumas coisas Da lei Que só a graça Não era suficiente E isso Por causa Dos falsos irmãos Que se tinham Intrometido Secretamente Entraram a espiar Nossa liberdade Que temos em Cristo Para nos porem Em servidão Os quais Nem ainda Por uma hora Cedemos Com sujeição Para que a verdade Do evangelho Permanecesse Em vós Está falando De todos os alertas Que a gente tem Com relação Com relação Com relação às pessoas Que se infiltra Vamos dizer assim No meio Do povo De Deus Para querer Plantar Outros pensamentos E ele diz E ele diz assim Olha Mas aqueles Que se achavam Influentes Ele foi lá E falou com eles Aí ó E por quanto E quanto Aqueles Que pareciam Ser alguma coisa Quais tenham sido Noutro tempo Não se me dá Deus não aceita A aparência do homem Esses digo Que pareciam Ser alguma coisa Nada me comunicaram Antes pelo contrário Quando viram Que o evangelho Da incircuncisão Me estava confiado Como a Pedro O da circuncisão Porque aquele Que operou Eficazmente Em Pedro Para o apostolado Da circuncisão Esse operou Também em mim Com eficácia Para com os gentios Dá só uma paradinha aí Nas quartas-feiras Seguintes Vocês vão entender De uma forma Bem mais ampla A questão da lei E a questão da graça De como a gente Não retroceder Como diz Pedro E entender Tudo direitinho Mas agora O que é que Nessa introdução Está dizendo Ele está falando assim Ele escreve Essa carta Para os gálatas Para as igrejas Que estavam lá E eles estão dizendo Olha Esse povo Se achando influente Querem fazer Dessa maneira Eu vou dizer Para vocês O que aconteceu Eu estive com eles Eu estive também Depois ele vai dizer Com Tiago Com Pedro E com João E ficou concordado Que ele era apóstolo E que eu também Sou apóstolo Que Pedro Que Pedro era apóstolo Dos judeus E eu sou apóstolo Dos gentios Que Pedro Falaria Sobre a circuncisão E eu falaria Para os circuncisos Então quando eles Estavam lá Pedro vai dizer Bem assim Eles concordaram Eles entenderam Qual era a minha mensagem O evangelho da graça Tanto concordaram Que apertaram Que apertaram A minha mão E estiveram Em concordância Comigo Então agora Vem isso Aí mais adiante Ele vai falar Sobre essa questão De Pedro Que a gente conhece Bastante esse texto Que ele vai E repreende Pedro Porque ele diz Que Pedro concordou Pedro entendeu Que ele era chamado Por Jesus Cristo Mas que lá Na Antioquia Pedro estava Em comunhão Com os gentios Em comunhão Com os outros povos Em comunhão Com aqueles Que não eram circuncidados Comiam com ele Mas por causa De alguns Que chegaram Da circuncisão O que que Pedro fez? Pedro se afastou Pedro teve medo Pedro ficou Lá E Paulo vai E repreende Pedro Com relação a isso É É o versículo 11 Diz assim E chegando Pedro Na Antioquia Lhe resisti na cara Porque era repreensível Porque antes Que alguns Tivessem chegado Da parte de Tiago Comia com os gentios Mas depois Que chegaram Se foi retirando E se apartou deles Temendo Os que eram Da circuncisão E os outros judeus Também dissimulavam Com ele De maneira Que até Barnabé Se deixou levar Pela sua dissimulação Então ele diz Que Pedro Se tornou repreensivo Porque ele estava Sendo dissimulado Porque no meio Dos gentios Ele estava vivendo Como gentios E quando chegava Os judeus Ele se afastava Ele tinha medo Do que ia pensar Do que ia dizer Porque estava andando Com incircunciso Mas quando vi Que não andava bem E direitamente Conforme a verdade Do evangelho Disse a Pedro Na presença de todos Versículo 14 Se tu sendo judeu Vive como os gentios E não como judeu Por que obriga Os gentios A viverem como judeus? É Paulo Falando isso Entendeu? Muitas vezes Tem pessoas Que querem sair Da velha prática Vamos dizer assim Desse ritual Dessas leis Mas quando se deparam Com outras pessoas Concordam Ou aceitam E falam Não Não Tem que ter a lei Tem que ter isso Tem que ter aquilo Mas só a graça de Deus É suficiente 15 Nós somos judeus Por natureza E não pecadores Dentre os gentios Sabendo que o homem Não é justificado Pelas obras da lei Mas pela fé Em Jesus Cristo Temos também Crido em Jesus Cristo Para sermos Justificados Pela fé de Cristo E não Pelas obras da lei Porquanto Pelas obras da lei Nenhuma carne Será justificada É um texto Assim Bem claro Para nós Pois Se nós que procuramos Ser justificados Em Cristo Nós mesmos Também somos Achados pecadores É porventura Cristo ministro De pecado De maneira Nenhuma Porque se torno A edificar Aquilo que destruí Constituo-me A mim mesmo Transgressor Porque eu Pela lei Estou morto Para a lei Para viver Para Deus Já estou Já estou Crucificado Com Cristo Isso é um Versículo Muito conhecido Da Bíblia Já estou Crucificado Com Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo Vive em mim E a vida Que agora Vivo na carne Vivo-a Na fé Do Filho De Deus O qual Me amou E se entregou Por mim Não aniquilo A graça De Deus Porque se a justiça Provém da lei Segue-se Que Cristo Morreu De balde É um texto Tão claro Irmão Que eu acho Que dispensa Até comentários Mas ele vem Defendendo A questão da fé A questão da graça A questão da fé Em Jesus Cristo E ele diz Olha Eu não aniquilo A graça de Deus Porque se a justiça Provém da lei Segue-se Que Cristo Morreu De balde E ele está O tempo todo Querendo dizer isso Olha Nós somos justificados Pela fé Em Jesus Cristo Nós não somos Justificados Pela lei Nem pelas obras Que nós praticamos Nós somos justificados Pela fé Em Jesus Cristo E ele diz Olha Eu estou crucificado Já com Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo É que vive Em mim Vivo Não mais eu Mas Cristo É que vive Em mim A gente precisa Como Paulo Falar isso Irmão Na hora da tentação Na hora que a gente Quiser pecar Na hora que a gente Achar Olha Não Mas a gente Precisa dizer isso Olha Eu não vivo Mais eu É Cristo Que vive Em mim O que vai Prevalecer Não são as minhas Vontades Mas a vontade Do meu Pai Do meu Pai Que está nos céus E a gente Entende isso Através da graça E você E você precisa E você precisa Falar Olha o Espírito Santo De Deus Que mora Dentro de mim Me ajuda Me sustenta Para eu não pecar A vontade da carne É essa As vezes a gente Quer se justificar Dizendo que ela é fraca Mas a Bíblia diz O Espírito É forte Na verdade A carne É fraca Mas o Espírito É forte Irmão E o Espírito É o Espírito De Deus Que habita Em nós Pela graça Do nosso Deus E você vai dizer Olha Não vivo mais eu não Eu queria isso Minha carne Quer aquilo Mas não vivo mais eu É Cristo Que vive Em mim É a presença Do Espírito Santo Que vai te fortalecer Para não pecar É a presença Do Espírito Não é da boa ação Não é da boa sobra Não é guardar a lei Entendeu? É guardar o Espírito Santo Dentro de você Jesus veio Para que a lei Fosse cumprida Entenda isso Jesus veio Para que a lei Fosse cumprida Porque a lei Era ruim? Não Porque nós Não podíamos Cumprir a lei Nós somos falhos Nós somos errados Nós somos de barro E Deus sabe disso Ele veio Enviou Jesus Aquele que ia cumprir Toda a lei E dispensar Para nós A graça E a gente Precisa receber Você não pode Sair daqui Desse estudo Entendeu? Se deixando levar Por ideias legalistas Se deixando levar Por esses Judaizantes Se deixando levar É, mas Paulo fala isso Mas lá em Êxodo Diz assim 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 E você vai dizer Jesus cumpriu a lei Por mim Porque eu não tinha Como cumprir E ele cumpriu E ele me deu A graça E ele diz que Através da fé Eu sou salvo Por Jesus Velhos hábitos A retroceder E mandar Cristo De novo Para a cruz Cristo de novo Para aquele sofrimento Para aquele sacrifício A gente não pode Aniquilar A gente não pode Desfazer Como ele diz aqui Olha É Achar que Cristo Morreu em vão Achar que Cristo Morreu de balde Se você quer Ficar na lei Você está dizendo Que o sacrifício De Jesus na cruz Não foi suficiente Não foi necessário Se você quiser Viver na lei Mas se você Entende E recebe isso Você prova Que o sacrifício De Jesus Na cruz Por você Não foi em vão Não foi de balde Foi um alto preço Que ele pagou Ninguém podia pagar E Deus falou Olha Vou enviar o meu filho E o meu filho E o filho de Deus Cumpriu por mim E por você Toda a lei Não precisa de nada Não acrescente nada A graça de Cristo Só entenda isso É através da fé Quem tem fé Quem aceita Jesus É salvo por ele Então não é através De atitudes humanas Não é através de obra Não é aqui É a lei Não É através da fé Em Jesus Cristo Então esqueça Esses conhecimentos Sobre a palavra do Senhor Possa vir assim A inflamar a nossa alma Nos movimentar Entendeu? Para a ação Para deixar o agir de Deus Nas nossas vidas Para entender Irmão A nossa luta constante Para se manter firme Para se manter firmado Na rocha É isso É entender Que nesses momentos desafiadores Nesse momento Em que a gente quer pecar Quer retroceder A gente precisa dizer Olha Eu não vivo mais não Cristo que vive em nós Cristo que vive em mim E se Cristo vive em mim A carne é mortificada Se Cristo vive em você A carne não vai ser mais alta Não vai falar mais alto Alimente o Espírito Através da palavra de Deus Através da oração Através do ensinamento da Bíblia E isso fortalecerá o Espírito Dentro de você E a carne Não vai prevalecer Sobre nós Entendeu? Então ele veio dizer Ele abre essa carta Dizendo isso É pela graça E a graça É suficiente Para nós Amém? Que Deus nos abençoe Glória a Deus Vamos nos colocar em pé Irmãos Glória a Deus Glória a Deus Se não fosse a graça Onde é que eu estaria? Se não fosse a graça Onde é que você estaria? E eu queria encerrar Cássia Com a palavra de oração Da presbítera Pelas nossas vidas Irmãos Eu sou apaixonado Pela graça Eu sou apaixonado Por Jesus Efésios 2.8 Diz assim Pela graça Sois salvos Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém Se glorie Eu não quero antecipar Mas lá No capítulo 5 Você vai ver Que hoje A gente não precisa Praticar as obras Da lei O que a gente precisa É fugir do pecado Deixar a prostituição Inimizade Porfia Emulações Pecados que estão Na nossa vida Então A gente trocou agora A gente não cumpre A lei A gente Pela graça A gente é salvo Toma posse Dessa salvo Dessa graça Dessa salvação Agora a gente Vai trilhar O caminho Da salvação Se afastando De todo pecado E eu queria Que a presbítera Orasse por mim E por você Você pode ficar Aí no seu lugar Queria que todo mundo Colocasse a mão No coração Coloque a mão No seu coração Todos nós precisamos De fortalecimento A igreja Livre dos Vales Nós cuidamos Bastante De Dentro da palavra De Deus Agradar todo mundo Você tem O culto Que é mais movimento Que é mais Ali Louvor Eu gosto também Mas eu amo O culto da palavra Onde a palavra Ela é revelada Aos nossos corações E esse momento É um momento Sublime Onde Jesus Se revela Para nós Então eu vou pedir A presbítera Que orem Para que essa graça Seja plena Na nossa vida Que essa graça Tire o pecado Aniquile o pecado Dentro de nós Que nós possamos dizer Olha Não mais vivo eu Eu não faço mais As minhas vontades Mas Cristo vive em mim Hoje eu procuro Fazer as vontades De Cristo Na minha vida Vamos orar Amém Jesus Ah Deus amado Como somos edificados Senhor Através do ensino Da tua palavra Deus Senhor nós estamos Aqui Senhor Na tua presença Com nosso coração Quebrantado Pai Na tua presença Senhor Nós queremos te dizer Pai Que nós entendemos Nós entendemos O que foi ministrado Aqui nessa noite Ó Senhor Nós queremos te agradecer Pelo entendimento Que o Senhor dá E nós queremos Te agradecer Senhor Porque nesse momento Nosso coração Está sendo Incomodado Senhor O nosso coração Está sendo sacudido Para a mudança Está sendo sacudido Para entendermos O que é que o Senhor Quer para as nossas vidas Pai Ó Deus diante de ti Nós nos colocamos Aqui agora Pai E queremos dizer Que nós reconhecemos Que nós sabemos Que nós não somos Merecedores de nada Senhor Que o teu amor Senhor É tão grande por nós Mas não foi mediante A nada que nós fizemos Mas foi mediante A teu amor Ao teu sacrifício A tua bondade Para com as nossas vidas Senhor E que nós só temos agora Te agradecer Pai E como nós Te agradeceremos Por tamanho amor Pelas nossas vidas A não ser te aceitando A não ser te obedecendo A não ser te honrando A não ser dando lugar Para o teu Espírito Em nossas vidas Deus todos os dias O pecado quer vir Nos assolar O pecado quer vir Nos fazer cair Nos separar de ti Pai Mas nós estamos agora Nos apegando a ti Nos sustentando em ti Deus Entendendo que por nós mesmos Nós não conseguimos Vencer pecado algum Mas com a tua presença em nós Nós conseguimos resistir Nós conseguimos Mostificar a carne Nós conseguimos entender Que o que importa Que o que importa é agradar a Deus E não alimentar a nossa carne Senhor Ó Deus nos fortalece aqui agora Nessa noite Pai Nos fortalece para sairmos daqui Entendendo a tua graça Entendendo a tua graça sobre nós Entendendo que nós somos salvos Através da fé E que nós podemos E que nós podemos Senhor Caminhar todos os dias contigo Que quando o pecado Vier a nossa porta Nós vamos dizer Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Não vive mais a minha carne Mas o Espírito que vive em mim O Espírito que vive em mim Me conduzirá A fazer aquilo que agrada ao Pai Senhor Sustenta os teus filhos Pai Sustenta os teus servos Que são falhos Que são pecadores Mas que estão aqui Diante de ti arrependido E reconhecendo Que não vai abrir mão Dessa graça Que não vai aniquilar O teu sacrifício na cruz Teus filhos que estão dizendo Deus, o Senhor não morreu em vão Deus, essa semana É a semana da Páscoa É a semana em que Comemoramos a morte E a ressurreição de Jesus E nós queremos aqui Diante de ti dizer Olha Pai Não foi em vão Teu sacrifício ali Não foi em vão Te furarem Te zombarem Não foi em vão A tua morte ali Não foi em vão O teu suor Se transformar em sangue Nós queremos te dizer Que nós reconhecemos O teu sacrifício Ali da cruz E queremos viver Dignos Dignos cada dia mais Da tua presença em nós Por isso nos fortalece Pai Nos ajuda Em nome de Jesus Amém Pai Glória a Deus Glória a Deus Amém Coloque a mão no seu coração Receba a bênção Do Senhor na sua vida Que a graça Que a graça do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Pai A comunhão E as consolações Do divino Espírito Santo Sejam com todos nós E com todo o povo de Deus Espalhado por toda a superfície Da terra Vamos em paz Que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém Sente-se Faça uma oração Ao Senhor Que Deus abençoe Você que está aí na sua casa Também Em nome de Jesus Amém